Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Ropes, se mais nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje eu vou mostrar aqui a build da Mesa Prime, aonde eu estou usando para formar muitas Aias, beleza? Bom, antes de mais nada o pessoal vai perguntar, não, mas o que são Aias, né? Quem não sabe? Aias, você farma Aias em alguns lugares e você troca por relíquias, tá? E são relíquias voltadas Olha que interessante aqui, ó Aqui no mercado tem ressurgência Prime, tá? Eu estou com 61 Aias, você pode fazer o que? Vim aqui, clicar aqui na relíquia e comprar quantas quiser Show! Mais um momento como eu já consegui o que eu queria Eu juntei 300 relíquias da Axis L4, da Neo V8 O que acontece? Aqui temos o que? O Loki e o Volt disponível E daqui duas semanas, daqui 13 dias, vem o Valban e o nosso Atlas, tá? Eu peguei mais da Axis e da Neo porque o drop aqui do nosso Loki é douradinho, mas difícil de vir E aqui também o Volt, também o Neurovisor, também é raro de vir, tá? Lógico, vou ter que colocar a taça de Void e deixar que ela, ela prontinha pra abrir, mas não vai ser agora, tá? Eu estou farmando, em média, eu estou farmando 20 Aias por dia E não demora muito tempo não, tá? Eu estou farmando com o nosso, com a nossa mesa Por que? Lá em Demos tem algumas missões que tem aqueles ovos Que quando eles vão eclodir, vem o inimigo Pra não destruir os ovos, eu uso a mesa e fica mais fácil fazer as missõezinhas, tá? Então vou mostrar pra vocês aqui nossa build na mesa Prime Bom, antes de mais nada, como que você pega a mesa Prime ou a mesa normal? Deixa eu mostrar primeiro a normal aqui pra vocês A mesa normal, gente, você vai precisar fazer o que? Comprar o BP no Market, certo? Aqui no mercado E fazer um assassinato, multa ali, chale de vir, lá em Eris Pra conseguir pegar as partes, aqui tem a chance Vou deixar o link dessa página pra vocês aqui no vídeo Ou, se tu quiser pegar a mesa Prime, a partir de 94 platinhas é disponível aí pra PC Beleza? Bom, o que acontece, gente? Aqui, um detalhezinho pra quem quer formar uma mesa normal, tá? Antes que você procure, não consigo fazer Nem sempre tem essa missão Deixa eu ver se tem aqui hoje Tem aqui invasões? Deixa eu ver se tem, não tem Não tem Vai ter uma invasão Onde você vai formar um item Que é esse daqui, ó Não tem, tá? Mas procura hora em hora, dá uma olhadinha aqui Você vai ter que fazer o que, ó? Você vai ter que vir aqui na sua forja Eu deixei fazendo um pra poder fazer o vídeo aqui Deixa eu ver aqui Demorou acho que uma hora pra fazer, tá? Isso aqui, ó Tá vendo aqui, ó Assassinato do Aladvi Mutalist, tá? Deixa eu reivindicar aqui, ó Eu tenho quatro agora Deixa eu ver um pouco Reivindicar Ó, tô vendo aqui, ó Essa coordenada aqui Só vem naquelas invasões Que eu te falei Que não apareceu Mas fica esperto Aí você vai formar uma São três missões de assassinato Aí você vai formar uma coordenada E você vai construir aqui, ó Tá? Você vai gastar uma hora E mais esse negocinho aqui também, ó Isso aqui é fácil de pegar, tá? Deixa eu construir aqui Uma horinha, tá? Você fez aqui Tu vai ter o seguinte Vai ter aqui em Eris Isso só vai aparecer, gente Tá vendo aqui, ó Em Eris Só aparece isso aqui, ó Você vê que tem o número quatro aqui em volta? Porque você tem que ter Feito esse diagrama Digamos, pra poder ter acesso A essa missão de assassinato Show? Beleza? Então fica esperto aqui Não apareceu no momento, tá? Mas acho que é cada hora Em hora, não sei se é cada duas horas Não sei qual que é a rotação Aparece aqui Bom Vamos usar a nossa buildzinha aqui Onde eu estou formando bastante aias Opa Passa direto aqui Bom, lembrando Como eu estou fazendo em daemon, gente Primeira coisa que vocês vão perceber aqui Na minha exaltada, tá? É uma pistola E então a nossa build Vai estar focada na pistola Show? Então eu coloquei aqui Esse modzinho Pra aumentar o dano da pistola Nossa aura, tá? Esse mod aqui é importante, gente O que acontece? Quando você vai ultar Você fica Sem esse mod Você fica fixo Com esse mod Você pode se movimentar E também você pode apertar o shift E dar um rolamento Coisa que sem um mod Não consegue fazer, tá? Esse mod sindicato aqui Eu vou tentar achar Onde que está isso aqui Bom, feito isso Como eu quero só usar o dano Em cima da ult Então eu fiz aqui Tirei o 1 Da nossa mesa Não vou usar nem o 2 Nem o 3 Pode perceber aqui Qual é a duração? 3 segundos Duração 3 Então não esquece Eu coloquei o que? Meu dano focado Em usar a nossa ult E usar também o gloom Aqui pra mim ter um pouquinho Mais de vida Com isso eu fiz o que? Coloquei um pouquinho No flow aqui Eu coloquei os mods Aqui Esse aqui, gente Não é essencial, tá? É só questão Pra que eu estou usando Usando umas armas Que dão Dando empurrão Coloquei força aqui Intensify Também o transcendente Fortitude mais força E também mais força Aqui também, tá? Coloquei um vitality Aqui também Porque como eu estou usando o gloom Aí se eu matar algum inimigo Eu recupero a minha vida Porque lá em demos Tem muitos inimigos Que ficam cuspindo Aqueles dardos De venenoso E acaba influenciando Tomando muito dano E o importante É de consumir menos energia Então pode ver que aqui O meu fleeting E meus streamlines Consomem muita pouca energia Tá vendo aqui? A minha eficiência na verdade Aumentei 30% Se eu tirar Deixa eu pôr isso aqui Pra vocês verem Olha só O meu consumo aqui Tá vendo? Consumo 6.25 Certo? Energia por segundo 12 Se eu tirar esses dois mods Aqui Olha o que acontece Olha o meu consumo 20 por segundo É muito complicado Não dá pra usar muito Isso aqui Então acabei usando esses mods Como esse aqui Tira a duração Tá vendo? Esse também tira a duração Então praticamente Minha 2 e 3 Fica inútil Tá? Não influencia aqui Então eu posso usar Minha ultzinha E usar também aqui Show? E é bom que os inimigos Estão com 81% De lentidão Com o grumo aqui Show de bola Aqui coloquei o Energiaise E também coloquei aqui Ó Glossar de arcana No acerto crítico Mais 90% de chance De 120% De cadência de tiro Em pistola Tá bom rapaz Eita fica forte Tá? No resumindo é isso E a nossa Exaltada Tá? Como ela é uma pistola Que temos aqui Né? Dano gasoso Que ó Produzida a partir Da combinação De ígnio com tóxico Apresenta maior eficiência Contra a maioria Dos inimigos Infestados Olha lá Ígnio e tóxico Tá? Aí toquei aqui ó Carbonizado Um pouquinho de dano Aqui com Orn Strike Dá aí chance De dano crítico Aqui né? Aí dano também Olha que interessante gente A gente fica desse de tiro Cai um pouquinho Com esse mod Mas aumenta Minha chance crítica E o legal aqui ó Gente ó Esse mod aqui Eu fiz o teste E funciona Ele te dá dano Mas tira precisão Mas no caso A exaltada Todos os danos Vão ser precisos Então show de bola Beleza? Se quiser usar também Aqui gente Eu fiz o seguinte ó Esse cachorro aqui O Vulpapilla O Vulpapilla Ele é bom Porque se você morrer Ele morre no seu lugar Depois ele volta Com esses mods Aqui a nossa build Show Aí fica a critério Das armas A arma primária E secundária Eu nem estou usando É mais questão de luxo Tá? Se você morrer no seu lugar Isso aqui ó Deixa uma obra Com dano viral Beleza? Aqui eu estou usando O Macarius também Mas eu quase não uso Na missão Tá? Deixei mais pro luxo Aqui também E nem a Venka Ó legal também gente Que interessante aqui ó Que interessante A nossa habilidade Se quiser atirar É bom ó A habilidade da nossa Nossa mesa Tem aqui ó Ó lá Aumenta a cadência de tiro De armas duplas Secundárias De 15% E recarrega Armas únicas Secundárias De 25% Mais rapidamente Receba 50 De vida Bônus Caso Não possua Arma branca Equipada Tá? Então se quiser aqui ó Você pode vir aqui ó E deixa sem nada Ó Certo? Deixa sem nada Pronto Beleza? Mas Eu deixo porque Eu deixo aqui ó Eu vou deixar uma O Achores aqui ó Uma Glaive Talvez Uma bonitinha Deixa eu ver aqui ó Tá? Vale que Como eu tô usando o Gloom Então acaba não influenciando Beleza? Ah Um detalhe Eu tô fazendo um teste Com cristais Isso aqui gente É luxo tá? Não precisa se preocupar Eu pus aqui ó Pra Sabe aqueles óbitos de energia? Então isso aqui me dá Enche um pouquinho mais rápido Pra mim tá? E coloquei esse aqui Vermelhinho aqui Com armecinho ó Chance crítica Armas secundárias É luxo tá gente? Não se preocupa Dá pra fazer sem nada Isso aqui tá? É só questão de brincar aqui Agora eu vou mostrar pra vocês Aonde eu tô farmando E por que eu tô usando a mesa Vamos lá em Vou deixar o jogo solo Vamos aqui em Deimos Vou fazer uma missãozinha Só uma missãozinha rápida Lá Pra explicar o por que que eu gostei Que eu gostei de usar a mesa Com relação a nossa Nosso farm de island aqui em Deimos Aperta o ESC aqui Aperta o ESC Vamos lá falar com a mãe Viagem rápida Vamos falar com a nossa mãe Contratos e recompensas tá? Dá preferência gente De fazer essa missãozinha aqui ó Tá? Que são seis possibilidades Eu tô brincando um pouquinho Quando vem aqui ó Deixa eu ver se tem alguma missãozinha interessante Ó Bloodhush Aqui também dá pra brincar tá? A missãozinha é mais rápida também Ó São três missãozinhas Vamos fazer isso aqui rapidinha Vou sentar aqui ó Faz a outra Que é a outra mais fácil tá gente Assim de vir Aias Aqui eu vou fazer só pra mostrar Com relação ao vídeo Assim pra não ficar muito longo Vamos fazer três missãozinhas Rapidinha Que fica aqui Não custa nada Aí você vai ver como funciona Nossa mesa aqui em Deimos O legal gente Sozinho Em Deimos Eu achei Não é porque Não mas Eu achei mais rápido Farma Aias solo Do que em grupo O que pareça Sabia? Aqui em Deimos Mas se não tivéssemos amigos Vamos lá Ó Estreia as amostras Vamos lá Vamos vir aqui na missãozinha Olha quais são Essa missão aqui É Purificador tá? Vem aqui ó Perto nosso Três Nosso ult né E o nossa Usei o Gloom E usei a ult Aqui ó Essa missão O mais fácil Ó Pega a Swing Clica aqui ó Deixa eu pegar aqui Peguei ó Só passa aqui ó E vai pegar aqui ó Um Com quinze né Dois Três Eu sou meio ruim isso aqui viu Confesso que não sou Quatro Passou Passou Quatro Vou ter mais um aqui Volta aqui Vou ter mais um aqui Volta aqui Vou ter mais um aqui ó Vou pegar o próximo aqui O outro Vou pegar mais um aqui Volta 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 Ai Volta aqui Ó O que eu tô tendo o Gloom Ó Você viu Esqueci de usar aqui Pronto Vou pegar aqui Agora vou Mais rápido agora Vai lá Um Dois Três Três Aqui é o mais Dos cantos ali Que aqui fica atrapalhando Ali ó É Enquanto Bate na quininha aqui É horrível Ó lá Vai Ali viu Deu né Aqui Quatorze Não Vou usar um aqui ó Do Gloom E usa o Ucha Ó Ó Ó Ó que legal ó Tá vendo esses Esses Os Ovinhos Tá vendo Ele não destrói Tá vendo Isso que é legal Da mesa Tá vendo Deixa eu pegar aqui ó Cadê Preciso de mais Aí Já dá Não tem nível A Só um três Só Cadê Um três Um aqui Usa nosso Dois Volta mais um só Show Pronto O que acontece aqui Na nossa ult Gente ó O Rapaz Tô apanhando O meio do bicho aqui Rapaz Algum ajuda demais Aqui viu Você viu minha vida Caindo ali ó Porque como não tô usando Nenhum dois Nenhum três né Que dá pra me proteger Na mesa Aqui ó O dois e o três Olha lá Três segundos Não dá nada Não vale a pena Ó Destrói as colmeias Deixa eu ver isso aqui ó Não vai demorar Mão tua missão Vai demorar Tá gente Vou deixar aqui Aí você vai tá farmando Aqui ó Ó Tá vendo aquele ovinho ali Que apareceu ó Ele não destrói ó Show Vamos pra estração Senão o vídeo vai ficar muito longo Tá então O que você vai fazer Fazer as missõezinhas Aqui em demos Vai farmar suas aias E Show Beleza Espero ter gostado do vídeo Antes de mais nada Gente Quer convidar você aqui A participar Já ficou até aqui né A participar das nossas livezinhas Pera aí Deixa eu prestar atenção aqui Aí faz com calma Aí eu tô gravando o vídeo Rapaz Você vê se fica Né Um monte de coisa Fazendo ao mesmo tempo Então se quiser participar Nas nossas livezinhas Gente ó Tem lives A partir das 18 horas Na Twitch E na Trovo também Show Então é aqui Que eu fico farmando Vem aqui na missãozinha Aqui E dá preferência Pra essa missão aqui ó Pra nossa Deixa eu pegar aqui ó Dá preferência Pra essa missãozinha aqui ó São só 5 possibilidades 6 possibilidades tá Falou? Deixa o like no vídeo E Vamos lá formar sua mesa Rapaz É muito bom aqui viu Eita Personagem boa pra caramba Falou gente Deixa o like no vídeo Até mais Valeu Tchau